Música Só a minha cama sabe o quanto eu estou Quando o desejo vem me enlouquecer Eu vou guardando o lençol e o travesseiro Como se fosse pedacinhos de você Na madrugada não me chega ao sono Eu abandono amanhã, não vou te ver Pois me disseram que vai estar naquele hotel Onde seus beijos me levou quase no céu